A paz do Senhor Jesus para você, quero ser boca de Deus, hein? Quero ministrar o seu coração, uma palavra de fé, de esperança, de amor. E de transformação de vida. E para tanto, vamos meditar nas exortações, nos ensinamentos do apóstolo Paulo, de Deus, através do apóstolo Paulo para Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 3. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 1 até o versículo de número 4. Vamos lá então. Então, lembrando que temos cultos todas as manhãs, às 9 da manhã, todas as tardes, às 15 horas. E a partir das 19 horas, várias reuniões, empresários, atletas com Cristo, oração, intercessão, cura interior, libertação. Poxa, temos o culto profético pentecostal. Você não vai ficar de fora, hein? Aliás, segunda-feira à noite é a reunião dos empresários. Dá para falar aqui. Segunda-noite é o culto dos empresários. O Solitude, empresários e profissionais liberais e empreendedores. Pastor Kleber, uma equipe maravilhosa. Temos também a reunião dos atletas com Chuai e Stefani, uma equipe também nota mil. Temos na terça-feira o Culto da Vitória. Aliás, na segunda ainda tem o Solitude com a Regis Lane e Eliseu. Na terça-feira, Culto da Vitória. Faça uma campanha de sete terças-feiras. Por que sete? É para você poder marcar o número sete na Bíblia, que é um dos nomes de Deus. Os sete Espíritos de Deus. Na quarta-feira, olha, temos o Culto da Família com o Carlos e a Simone. E temos também o profético pentecostal. Ó, louvura, adoração, negócio muito, muito legal. Um sertanejo maravilhoso com o pastor Ronaldo André. E na quinta-feira, nós temos o Alexander. Também o doutor Francis, uma ministração sobre cura da alma, quinta-feira. Temos a Keita, uma abençoada também, o Wagner, orando por enfermos. Já pensou um culto só de oração, intercessão por enfermidade física, emocional. E temos no andar de cima, no templo central, Noite das Mulheres. Eita! Noite das Mulheres. As Mulheres se esbaldando, trazendo a Palavra de Deus, sempre um assunto para elas. E sexta-feira, libertação com o pastor Luiz Henrique, com o pastor Gustavo. Uma turma abençoada, o Newton. E os adolescentes e juniores. Que maravilha! Mais de 500 adolescentes e juniores louvando a Deus na sexta-feira à noite. Quer dizer, os pais podem trazer os filhos e podem deixar os filhos no Salão Diamante. E podem participar do culto de libertação. Não tem desculpa para ficar em casa. Sábado, juventude. E domingo, seis cultos. Sete e trinta da manhã. Depois oito e quinze. Depois às dez horas. Quatorze e trinta. Depois às dezessete horas, que eu estou presente. Dezessete e trinta. E o último culto, caixa d'água. Última chance para encher. Um cultasso. Domingo eu vim no culto caixa d'água às vinte horas. Poxa, nota dez. Você que vai para o sítio, vai para a fazenda, passa o dia com a sua família e não tem um horário específico. Porque durante o dia teve que fazer uma série de coisas. Agência de carro. Você que tem um comércio na feira. No shopping. Então está aí. Domingo, caixa d'água às vinte horas. Sempre um culto muito abençoado para edificar a sua vida. Vai ser muito bom você estar aqui conosco. Na terça-feira, às sete da manhã, nós temos uma médica psiquiatra, doutora Juliana. E seu esposo, o pastor Gislon. Que dirige um culto. Ele é professor lá no Minas Tênis. Professor de tênis no Minas Tênis. Olha que legal. E toda terça-feira tem uma reunião de oração. Deixe o seu filho no colégio e venha orar. Venha buscar a Deus. Sete da manhã. Vai ser uma bênção para você. Meus livros, o Colégio Batista Getsemane, o Coenonia, o Seminário Teológico, Clínica da Alma. Entra no site da igreja aí, getsemane.com.br. E veja lá, a agenda, desde agora, abril até o dia 31 de dezembro. O texto da palavra de Deus diz assim, olha, segundo Timóteo capítulo 3, versos 1 até o 5. É, sabe porém, quer dizer, se conscientize, entenda, compreenda, você não precisa ficar surpreso. Olha, essa é, sabe porém, entenda, por favor, raciocine, que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. A prevenção é uma das armas mais fortes em nosso favor, tá? O que que é uma vacina? Uma vacina contra o Covid, por exemplo. Você viu que foi disseminar a vacina, o povo obedecer que o número de doenças, de doentes, caiu vertiginosamente. Põe bem grande a imagem aqui para poder deixar claro. Você que ainda não foi vacinado, você não está imunizado contra esse mal que tem destruído tantas vidas. Inclusive, eu quase que eu parti para a eternidade. Então, vamos lá. O que que ele está dizendo, o apóstolo de Deus aqui, Deus falando a nós através da vida? Sabe, porém, entenda, raciocine, o que que eu vou raciocinar? Que nos últimos tempos, quer dizer, virão tempos difíceis, as coisas não vão ficar fáceis. Você não está vendo na Ucrânia o Putin? Um homem que já, a Rússia é um dos maiores territórios, um dos países mais extensos que existem. E mesmo assim, ele quer mais terra, tudo porque está com medo de ser invadido por outros países, pelo complô. Um homem que dorme pensando sobre o domínio do medo, não tem sossego. Olha, e sabe, porém, que nos últimos tempos sobrevirão guerras, coisas difíceis de você engolir. Como pode isso, né? É tanta maldade. Por quê? Porque os homens serão egoístas. O que que é egoísta? É uma pessoa que visa somente o seu bem. Não interessa o que está do seu lado. Então, serão egoístas. Amantes de si mesmos, né? Avarentos. Tudo dirá respeito a dinheiro. Eles estarão olhando o dinheiro. O que que eu ganho com isso? Qual o valor que eu vou levar? Qual o percentual para mim? Já que estão ansiosos, quer dizer, fazem piadas com coisas sérias. Não levam nada a sério. São pessoas que postergam um compromisso sério. O que mais? Arrogantes. Arrogantes. Uma pessoa arrogante. Você está falando com ela que ela precisa mudar de vida. Mas ela não está nem aí. Ah, o dinheiro compra tudo. Ah, eu não preciso de obedecer isso. Olha, se você estiver vacinado contra esse tipo de ação maligna, você vai viver muito melhor. Eu vou viver muito melhor. Então, os homens serão arrogantes, blasfemadores. As piadas com o nome de Jesus estão cada vez maiores. Eu quero ver alguém fazer piada com o nome de Maomé. Porque Jesus Cristo liberta o homem de dentro para fora. Agora, o muçulmano defende Maomé com bombas. Ele defende Maomé com agressão, com agressividade. Vai, fala o que você fala de Jesus. Fala de Maomé. Você vai ver se ele não vai ter uma retaliação contra você. Faz com o símbolo do mundo árabe, muçulmano. Faz do Islã. Faz piada, igual muitos aí fazem piadas com o nome de Jesus. Chegando ao absurdo de dizer, como semana passada, um destes aí falou que Jesus deve ter sido violentado sexualmente quando criança, abusado. Fala isso de Maomé. Fala e você vai ver se a sua casa, se a sua vida permanece em pé. É porque Jesus é amor. É porque Jesus tem compreensão. É porque Jesus é a expressão exata do amor de Deus. Então os homens serão arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Você está surpreso, papai? Por que seu filho é desobediente? Mas já está aqui. Isto é mais um dos sinais que nós estamos perto do fim. Ingratos. Eu digo sempre aqui na igreja. Quem não estiver preparado para lidar com ingratidão, vai morrer. Ou vai ter um câncer, ou vai morrer. Então eu tenho me acostumado. Não deveria. Não deveríamos nos acostumar com ingratidão. Você ajuda e fala sim, sim para uma pessoa 50 vezes. Sim, pode, não tem problema. Vai firme, continue firme. Ingrato. Depois, uma vez que você diz não, uma vez que você chama atenção, uma vez que você exorta, esquece-se as 999 vezes que você ajudou a pessoa. Isso é ingratidão. Irreverentes. Quer dizer, não tem respeito com as autoridades. O que mais, desafeiçoados, os filhos que não abraçam os pais, não abraçam os avós, pensam que estão fazendo um favor para os idosos em providenciar para eles algum conforto mínimo, mas não tem afeto. O que mais, implacáveis. Esta semana agora uma mulher atropelou a outra, praticamente destruiu o corpo da outra e era preocupada com o carro dela. Ela era preocupada com o carro. Então a pessoa é implacável. Não tem misericórdia. Caluniadores. Fofoqueiro. Olha os sites de fofoca. Inclusive, fuxico gospel. Fuxico evangélico. Infelizmente, dentro das igrejas. Olha aqui. Caluniadores. Calúnia é você não ter certeza de algo e você passar para frente. Caluniadores. Caluniadores. Meu Deus. Me livra dessas pessoas aí, meu pai. Me livra. Não tem jeito, Jorge. O mundo, isso é um dos sinais do fim dos tempos. Pessoas que falam mal de pastor, mal de igreja, mal do irmão, sem ter certeza nem convicção de nada. Caluniadores. Sem domínio de si. Olha, as pessoas não têm domínio de si. Olha no trânsito, quantas mortes, quantas brigas. Cruéis. Olha a covardia que fazem com crianças. O abuso sexual de crianças. Cruéis. Cruéis com os animais. Pessoas amarram 10, 20, 30 cães. Deixam num canil passando fome. Há pouco tempo atrás, lá no lado de Cuiabá, no Mato Grosso, um homem, por causa do preço da carne dos búfalos, deixou mais de 2 mil búfalos morrendo de fome, cercado. Por que não soltou? Soltos, eles comeriam qualquer coisa, relva, capim, mato, qualquer coisa, iriam se nutrir. Mas não, ele confinou os bois, os búfalos e deixou que eles morressem de sede, deixou que eles morressem amigos. Cruéis. Inimigos do bem. Quer dizer, você fala que vai fazer o bem, eles não acreditam, são inimigos. Além de não fazerem, ainda zombam e brincam com quem faz. Traidores. Ah, meu Deus. Quanto traidor existe. Quantos traidores existem. Um pastor amigo meu estava doente, passando mal. Ajudou um jovem, ordenou ele pastor. Na hora que ele estava na melhor das posições lá na igreja, ele saiu e levou mais de 70% dos membros da igreja. Eu escuto todos os dias isso aqui, traidores, atrevidos, desrespeitos, você não pode. Um dia eu parei o carro para um jovem passar na frente, ele começou a me xingar. Ele falou assim, ô velho, você está achando que eu sou igual a você? Eu parei o carro para ele passar. Atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Amigos dos prazeres. É nisso que você vê aí o Pablo Vittar, beijando aí as partes íntimas de Anitta. E Anitta beijando uma garota que, vou te falar, perverte uma geração. Esse tal de Pablo Vittar aí, que faz aí misericórdia. Não sei se é Vittar ou se é Vittar, para mim não interessa muito. É Vittar, você imagina, formando, fazendo a cabeça de tantas pessoas, tantas pessoas. Olha aqui, o prazer é mais importante. Infatuados, amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge destas pessoas. Então tá aí, a advertência de Deus para você, através da minha vida, segundo Timóteo, capítulo 3. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Que Deus te ilumine, Deus te guarde, Deus te livre destas pessoas malignas, para que você não seja enquadrado nesse tipo de comportamento, porque essas pessoas vão se perder. Elas se não se arrependerem, se não se entregarem nas mãos de Jesus, elas vão para o inferno e passarão toda a eternidade no inferno. Aí elas verão o que é maldade, porque o rei, o príncipe das maldades, Lúcifer, Satanás, vai estar lá. Que Deus te livre, Deus te guarde e você seja uma pessoa que jamais se enquadre nestes tipos de comportamentos aqui, que o apóstolo Paulo, que Deus, através do apóstolo Paulo, nos adverte. Ó Pai, em nome de Jesus, toma essa vida preciosa, que nos assiste, que nos ouve e dá a Tua bênção para ela. Esse encontro no dia de Sêmani tem que produzir vidas melhores para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É minha oração por você, em nome de Jesus. Agora as crianças vão aprender se divertindo com vários livros de historinhas super interessantes que o pastor Jorge Linhares ilustrou para pintar ou colorir. Sete Erros do Gigante, a derrota de Golias e a vitória de Davi. Cavando Poços, a importância de nunca desistir. Campo de Lentilhas, defendendo o campo dos soldados filisteus. Quem é você? Águia ou galinha? Vem com Josué lutar em Jericó. A vitória de Josué e o povo de Israel. Você também pode aplicar essas tarefas de pintura e aprendizado em suas atividades na escolinha com as crianças. Aproveite para adquirir os kits com cinco livros a preços promocionais. Ligue na Editora Getsemane. 31-3491-2266 ou editoragetsemane.com.br Editora Getsemane. Livros cristãos que transformam vidas. Existem valores que são para toda uma vida. O Colégio Batista Getsemane é uma escola confeccional onde ensinamos e prezamos não somente o presente da criança, mas o futuro. Menino é menino, menina é menina. Deus nunca erra. Matricule seu filho de quatro meses em diante até o ensino fundamental, preparando-o para uma vida de prosperidade, de vitória e de compromisso com Deus e com a família. Colégio Batista Getsemane, uma escola que preza pelos ensinamentos sagrados, matrículas abertas. Atenção futuros estudantes de teologia. Seminário Teológico Coenonia 2022, matrículas abertas. Curso bacharel em teologia livre. Duração de três anos. Por que estudar aqui? Perspectiva Bíblica. Programa acadêmico inovador. Corpo docente qualificado. Direcionamento vocacional. Formação pastoral e muito mais. Seminário Teológico Coenonia 2022. Quanto melhor preparado, maior a instrumentalidade. Parceria e reconhecimento do MEC. Seja um aluno Coenonia. Inscreva-se hoje ainda. Ligue 31 3448 9898 ou 98661 3922. Igreja Batista Getsemane. Jesus ressuscitou por mim e por você. Oi gente, eu sou a Luísa e vim apresentar alguns livros do pastor Jorge Linhares. Como esse, Anjos Enviados de Deus Hoje, Ontem e Sempre. Cinco princípios judaicos. Valores inegociáveis para uma vida bem sucedida. E tem esse aqui também, quatro grupos de cristãos. Gente, olha que legal. Caverna, lugar de refúgio e recomeço. Você sabia que Deus fala com a gente? Deus falou, fala, amém, a você e a igreja. Todos esses livros e muitos outros você encontra na Editora Getsemane. Ligue 31 3491 2266. Ou acesse o site www.editorgetsemane.com.br E aí E aí E aí E aí E aí E aí